Por acima de tudo o amor Bem, vocês viram no primeiro bloco o entusiasmo que nós três demonstramos aqui pela nossa chance de se unir em favor de tratar o câncer do agréstito do Nordeste, mas estamos indo para um estado que o Brasil inteiro sabe o valor desse estado pela beleza que ele tem, pelo povo inteligente e sábio que lá tem. E estão dois representantes aqui da melhor qualidade do Nordeste e do estado do Ceará. Senador, a sua origem na política, nós estamos falando, de onde vem essa vontade do senhor no seu compromisso? E as pessoas precisam entender que o senhor procurou essa vontade de fazer uma ajuda no câncer. Onde está nesse DNA do senhor essa vontade? Olha, tem um fato muito particular que é a defesa da vida. É uma proposta que eu trago como a principal bandeira, a principal causa na política, o direito à vida, desde a concepção até a morte natural, no mundo que a gente vê aí cada vez mais materialistas, pessoas não valorizando isso. Então, a minha mãe também, com 60 anos, faleceu de câncer. Eu, filho único, tenho mais uma menina, então muito ligado à mãe, e isso também toca profundamente a alma. E conhecendo, trocando uma ideia com o senhor em Brasília, conversando com as pessoas aqui, que o nome que está muito marcado nessa história é da Ana, a dona Ana, fora Prata, que é a sua bisavó. Que acolhia... Nasceu de 1856. 1856. Que acolhia as pessoas em casa, tem esse DNA da caridade, muito próprio, do amor. Eu acho que a chave de tudo, o diferencial dessa instituição, é o amor. Sim, é todo o diferencial. É o diferencial. Absolutamente é o DNA dela. E o senhor tocou na minha bisavó, não tem outra forma de explicar, imagina uma pessoa que era a pessoa mais rica do município de Simão Dias, o marido dela era um comerciante inteligente e capaz, e tinha um patrimônio, era um homem rico. E ela construiu a primeira Santa Casa do interior de Sergipe, porque ela tinha... Ela foi com os filhos, ia sair de casa, e ela foi doente no lugar dos filhos. Naquela época a doença não era o câncer, era a tuberculose. E ela acolhia, sendo a mulher mais rica, morando no centro da cidade, ela ia ocupando todo o espaço. Quando não era o quarto, era a garagem da casa, a varana da casa, e acolhia os doentes. Que a mãe dela fazia isso aí em 1700 e poucos. Então o DNA absoluto desse povo, era uma família extremamente católica, muito religiosa, e assim, que a expressão verdadeira que ela tinha é a mesma que eu tenho, é você, é na face daquele doente, na face daquela pessoa que você vê a face de Deus. Exatamente. E é acolhimento de amor, não é por obrigação, é por encontrar realmente com Deus na forma de acolher esses doentes. Nesse sentido da vida, que morrem amigo aí nos corredores. E tem outro grande cearense, que é dessa região, que chama Doutor Bezerra de Menezes, que pra mim é uma grande inspiração, inclusive na política. Ele foi deputado geral na época do Brasil Império, um dos responsáveis pela abolição da escravatura. Eu fiz até um, caindo de paraquedas, como eu caí um pouco na política, eu fiz um filme sobre a vida dele, com o Carlos Vereza no elenco. E o Doutor Bezerra era o médico dos pobres, né? Ele ficou com essa marca, o médico dos pobres. Até o anel de formatura, ele quando não tinha mais, era muito rico, mas ele foi doando, doando. E até o anel de formatura dele, ele doou pra uma mãezinha comprar remédio pro filho, quando ele não tinha mais nada pra dar, já não sei o homem. Então, eu acho que nós precisamos de humanistas, de pacifistas que inspirem essas novas gerações que vêm aí. Que história linda. Prefeito, nós estamos falando que vamos ter agora uma filial na sua cidade, né? E eu acho que aqui vai ter muita gente. Quantos quilômetros está a sua cidade da capital? Então, Fortaleza, 560 quilômetros. Juazeiro, ela está numa posição estratégica no interior do Nordeste, como disse o nosso senador. Na região do Cariri, em Cravada, três cidades cornurbadas, Juazeiro, Crata e Barbalha. Então, já não consegue mais identificar quem é quem. E essa região está equidistante em torno de 500 a 600 quilômetros das capitais do Nordeste, com exceção de São Luís e Salvador. Salvador é em torno de 700 e poucos, de 800 quilômetros de distância. São Luís, 1.100. E o resto, tudo ali nesse eixo de 500 a 600 quilômetros de distância. De Recife. Salvador, de Maceió, de Fortaleza. É, esse projeto, vamos dizer que todas, as pessoas que estão nos assistindo nessa macro-região lá, todas elas vão ser cobertas, porque a carreta vai pegar uma população de 800 mil habitantes daquela região ali. Hoje a macro-região do Cariri, a micro-região do Cariri já tem em torno disso. Essas três cidades que eu acabei de citar já vem perto de 500, senador. Então, essa região que vai ser, senador, que vai ser toda beneficiada por isso. E aí, é o seguinte, prefeito. Nós temos certeza que a implantação do projeto vai vir em dois anos o dinheiro na emenda impositiva do senador. E aí, o senador está assumindo um compromisso que vai ajudar a gente a pagar parte desse custeio. É assim que a gente faz essa aliança. Para existir, quando vocês verem todo esse projeto aí, saberem que o responsável de levar é ele. E o responsável de 80% dessa manutenção também é ele. Para ficar bem claro, não é para fazer política nisso, mas para fazer uma claridade para as pessoas entenderem. O valor que tem essa atitude do coração do senador de querer levar esse bem para vocês. E o mais feliz que eu estou é de saber a distância, porque eu posso garantir aqui que eu vou trabalhar já no Ministério da Saúde para que essa demanda que vocês têm fila para ir para a capital, vocês possam mandar essa demanda para tratar conosco já no Hospital do Amor, que vai ter um parque tecnológico invejável como esse aqui. Por exemplo, eu estou levando radiologia intervencionista para Largato, garanto que não tem na capital ainda. Descobriu o câncer, tratar em 30 dias e resolveu quanto antes tudo isso aí. Na prevenção, acho que vai com 20 dias e já resolve. Doutor Henrique, o senhor perguntava o que move o senador Eduardo Girão, e eu posso lhe afirmar que ao ouvir toda essa sua explanação acerca das possibilidades também, através da carreta, que vai junto com o projeto, que eu sou um vocacionário, me considero como tal. Sou um servidor público, inspetor de polícia, de uma família simples, humilde, sem tradução na política, na cidade do Juazeiro do Norte, uma cidade de médio e porte, e entendo a política como vocação. Então, como o senador Eduardo Girão fala, tudo é questão de providência. E quis o destino que eu estivesse aqui no momento em que é emblemático para a cidade do Juazeiro do Norte, em que o nosso patriarca vai alcançar a beatificação. Estou vivendo, talvez, o momento mais importante da minha vida política, porque vou poder levar, através da iniciativa do senador Eduardo Girão, do aceite do Hospital de Amor, do Hospital aqui de Barreiros, levar possibilidade de vida para as pessoas. Quando ele citou o exemplo da mãe dele, que faleceu com 60 anos, eu tenho certeza de que todo mundo que nos acompanha em casa neste momento consegue linkar a sua história a alguém. Recentemente, nós perdemos uma cunhada com 37 anos de idade. Eu perdi outra cunhada com 33 anos de idade. De câncer? De câncer. Então, assim, as histórias, elas acontecem a cada dia e a cada instante. E aqui, quando a gente percebe, pelos números apresentados, os indicadores apresentados, que com o tempo, em torno de sete anos em diante, com a prevenção adequada, com o acompanhamento adequado, consegue-se inverter uma curva e ter 95% de cura, de sobrevida para as pessoas, uma vida não tem como mensurar com palavras. Imagine quando você fala de milhares de pessoas. Então, certamente, aquela história, senador Eduardo, pode sair da política. Você já fez algo de muito importante, porque se eu tiver que sair da política neste instante, eu me sinto extremamente contemplado em poder estar ao lado de iniciativas como essa. Eu estou impressionado de... nunca tinha feito essa... nem muitos dados, né? Mas o dia... o hospital nasceu no dia... No dia do nascimento do aniversário do Padre Cícero. Isso não é fracasso, não. Isso não é... é um dado que funde de novo por que são o hospital do amor. E nada mais... mas nada mais importante do que nós íamos para a cidade dele, né? E pode ter certeza que poucas pessoas pregaram tanto o amor como ele. Sim. Ele era um apóstolo de Jesus, né? Um apóstolo que... Está aí o que ele deixou o legado de mostrar o que é o amor e só as famarias e só a devoção que tem por ele. Qual é aquela frase que ele diz abordando isso? Em cada sala, um oratório, e em cada que tal, uma oficina. Então, ele pregou os ensinamentos do respeito ao Altíssimo e ao trabalho. Sim. E agradeceu o homem pelo trabalho. Sim. Pela sua luta. Mas sem jamais esquecer do investimento no humano, no sentimento. Cuidados mais carentes. Por isso que Juazeiro se tornou a meca do Nordeste. É. Por isso que Juazeiro se tornou aquela cidade que acolhe o Nordeste. Nós somos uma cidade extremamente miscigenada. Então, nós temos gente dos quatro cantos do Brasil. E ali há quem vem, quem bebe d'água do Juazeiro fica. É perigoso, né? É perigoso. Estou extremamente, assim, motivado e muito feliz nessa oportunidade que nos juntou para ser, agora, nós vamos ser uma família. Temos um fator que mexeu muito agora em saber a história do Padre Inciso com o dia do nascimento, seu dia do nascimento, o mesmo dia do nascimento do Hospital do Amor. Tem mais um detalhe, que é aí uma coisa muito pessoal. O dia 24 de março é o dia do aniversário do meu pai. Nossa, mas essa... Sabia não, né? Nossa, eu não sabia. É muita providência. A gente tem que correr para o tempo. Esse ará é poderoso demais. Eu nunca vi. Doutor Henrique, porque no ano que vem a gente comemora os 180 anos de nascimento do Padre Cícero. Portanto, no 24 de março do próximo ano, aí talvez já com o processo de beatificação concluído. Hoje ele é considerado servo de Deus. Então, quem sabe daqui para lá, já no aniversário dos 180 anos, uma data fechada, né? Uma data muito importante. Nós sempre, pelo menos, está com uma carreta. Quem sabe. O prédio depende do volume do dinheiro que vai entrar para a gente poder... O prédio é um tipo um centro de diagnóstico, mas com uma parte dele é hospital dia. As pequenas cirurgias de câncer estágio 0 e 1, né? Vai ser operada no próprio serviço de ambulatório que nós vamos montar. É um projeto inteligente, que tem vida, é um projeto lindo. Nós vamos pôr aqui agora para vocês a imagem do projeto, que é lindo o projeto. Vocês vão ver, é uma franquia, é uma construção igual em todos os lugares. É mais ou menos como se fosse uma franquia do McDonald's. É a mesma planta, o mesmo projeto. E nós vamos ver os dois padrinhos que estão levando nós para lá. Esperamos ter um terreno, uma visão fácil para o público que vai frequentar, que é o público do SUS, um lugar adequado. E dizer que, se Deus quiser, agora está indo o doutor Rafael e logo também estarei indo lá para festejar com vocês a nossa parceria lá. Queria agradecer publicamente do seu coração ter voltado para a chance de oferecer o remédio do câncer. Muito obrigado, senhor. Eu tenho que agradecer, sou eu, doutor Henrique, toda a sua equipe, especialmente a Adriana, doutor Rafael, o Alex também, que é do nosso orçamento lá e que fez malabarismo para conseguir. Eu acho que é aquela coisa, né? A gente só tem que agradecer a Deus, né, doutor Henrique? Sim, estamos se unindo aqui por essa obra. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Eu fico muito feliz em estar com todas as limitações e imperfeições que nós temos todos, mas poder estar combatendo o bom combate, né? E fico muito à vontade porque é uma entidade séria. A gente fica tranquilo em fazer uma indicação, porque é uma responsabilidade fazer uma indicação desse volume, né? E Deus vai abençoar e vai ajudar muita gente. Cada vida que for já valeu, como colocou Jesus. Uma vida salva já valeu a pena todo o investimento. Como a prefeita acabou de falar, eu quero dizer que com essa juventude dele aqui, nós são muitos anos garantidos lá também, né, prefeita? Amém, se Deus quiser. Sua dinâmica, seu caráter e sua juventude aí, nós estamos muito firmes aí. Amém. Eu agradeço ao doutor Henrique em seu nome. Eu deixo um abraço a todos que fazem o meu estado de amor, o estado de Barretos. Dizer que nós já somos gratos, só pela oportunidade de termos uma unidade na cidade de Juazeiro do Norte, que vai cuidar da prevenção, que vai cuidar de vida das pessoas. Eu não podia deixar de dizer muito obrigado, senador Eduardo Girão. Em seu nome, agradecer a toda essa equipe. Sou muito feliz. Nossa palavra é gratidão. Gratidão aqui a todos que fazem o meu estado de amor, ao Alex. Em especial, agradecer a Deus. O povo do Cariri certamente vai receber de braços abertos, com muita alegria, com muita felicidade, a implantação desse centro lá no nosso município. É impressionante vocês assistirem ao programa, ver como esse povo do Nordeste é humilde e faz essa demonstração aqui perante nós todos, da humildade que eles têm, o amor que eles têm de servir ao próximo aí. Por acima de tudo o amor Eu gostaria de me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Vocês já sabem que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil, mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso, hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha, Declaração de Amor. Pois as pessoas que declaram imposto de renda, na modalidade completa, podem destinar parte do imposto de renda para o Hospital do Amor. Para facilitar essa jornada, nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação, que seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor. Nos ajude, precisamos do seu imposto de renda. Legenda Adriana Zanotto